Toda vez que os meninos da PAI de Januária deixam a cidade para participar de alguma competição, a turma retorna com resultados surpreendentes. Veja como foi desta vez. No rosto de cada participante é nítida a satisfação. Estes meninos deram um show na quarta para a Olimpíada em Montes Claros, com destaque na modalidade atletismo. Foram conquistadas 33 medalhas. Jefferson foi um dos destaques. Para mim foi um evento muito bom, a gente conhecer novos amigos, participar, ganhar medalhas, que para a gente é muito bom participar, competir com os amigos. Isso é muito legal. Felicidade e orgulho também para a mãe de Jason. É uma oportunidade única, uma situação incrível, uma coisa maravilhosa, que somente participando, compartilhando, a gente sabe como é maravilhoso. Eu tenho muito orgulho dessa participação dos meus filhos nas Olimpíadas. Foi bom que eu participei muito nas Olimpíadas, porque eu joguei muita bola. Aí nós jogamos, nós jogamos bola, participamos, com os meninos, com os atletas, com os meninos aqui. Marquei, marquei dois gols. Esses meninos da PAI são exemplos de superação. A gente assim que tem baixa visão, para a gente competir, tem pessoas que falam que a gente não vai conseguir. Ah, mas você não enxerga, você não tem uma pessoa para te guiar? Mas, assim, na força, assim, a gente tem aquela expectativa de ganhar medalha, aquele desejo, assim, de participar, né? Aí é muito bom para a gente, né? Para o professor Everton, que sempre se esforça para levar os garotos a participarem de eventos esportivos, essa foi a primeira vez que a PAI de Januária participa dessa competição. Essa Paralimpíada, ela tem uma vertente diferente das Olimpíadas da PAI. As Olimpíadas da PAI, ela contempla alunos com deficiência múltipla, deficiência intelectual, mas de moderada a severa. Já essa Paralimpíada, ela contempla deficiências mais leves, no caso de deficiência visual, auditiva, deficiência intelectual leve. Então, o nível é muito maior, porque os nossos alunos são mais comprometidos, então, consequentemente, o nível é maior. Mas, ah, foi uma experiência nova, a gente foi para conhecer e que bom que a gente foi e teve um excelente resultado. Vocês ganharam! Olha lá!